Música Oi minha gente querida, tudo bem? Vocês estão vendo que eu estou até meio suado, cansado Mas é porque eu acabei de fazer 3 penteados na Rafaela Nós estamos aí, né? Tentando entrar nesse universo feminino Então eu me desafiei a fazer 3 penteados na Rafaela Também estou desafiando o dread da Pampoertas para fazer na Milena E é isso aí, quero ver se você consegue fazer Eu suei muito aqui para fazer, mas deu certo no final Confere aí gente Bom gente, então esses aqui são os aparatos disponíveis para o Rafael Cumprir o desafio de fazer 3 penteados Então tem escova, pente, essa escova que deixa o cabelo bem lisinho Liguinhas, prisilhinhas, rosquinha, mais liguinha E esses 3 produtos aqui que é para ele umedecer Tem um spray de brilho, se quiser usar E um fixadorzinho para tirar os frizzes do cabelo Dependendo do penteado que ele for fazer Então ele tem isso aqui disponível para cumprir o desafio Tá faltando um negócio só O que? Um cabeleireiro Rafael se preparando para o desafio Filha, você está feliz? Sim, hoje o papel cabeleireiro Ele vai fazer penteados em você, né filha? O que você acha? Vai ficar bom? Vai Uhul Seja bem-vindo ao salão, princesa, Rafaela Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso salão Que você possa gostar do tratamento Será VIP com você? Tudo bem? Ó, o Rafael está com o arsenal dele todo ali do lado, né amor? Pá, vocês podem ver aqui que eu vou usar bem-vindo aqui Você já tem alguma ideia do que você vai fazer? Por onde você vai começar? A dica importante é o cabelo estar definitamente molhado, né? Especialmente o caso dela, né? Que é cabelo cacheado Sim, claro Agora nós vamos fazer Bem, eu pensei em fazer Eu tenho muitas opções, né? Eu tenho a opção de fazer um coque bailarina Tenho as opções de fazer as tranças O cabelo tem muito volume, né? Então assim, nós vamos... Tá certinho É isso mesmo? Tá molhando os tregracinhos Tá, tá certinho Então nós vamos fazer hoje Quatro tranças Eu tenho que fazer... Vocês vão ver É de fazer nas contas Penteado e matemática Bem, eu vou tentar fazer as tranças Se não der certo as tranças Eu vou para o segundo estratégia Tudo bem? Tem tempo? Limite para fazer? Rápido, de preferência Não dá uma dúvida Se eu prendo aqui na ponta assim Pode ser Para poder fazer Para ficar melhor ajustado E depois eu... Vou tentar fazer isso Só para... Se fica melhor Olha a primeira trancinha Para você Você consegue enxergar? Que linda Ó Mudou o penteado, né? Ao invés de fazer quatro Você vai fazer o que agora? Eu vou cachear Vai fazer fitagem O que é isso que eu vou fazer? É cachear De cachinho por cachinho Pronto! Primeiro penteado Ficou lindo Eu vou fazer só Um coquezinho Assim Só a gente girar E pá E pá E pá E tchum E tchum E pá e tchum E pá e tchum E pá e tchum Nós vamos para o terceiro Penteado E último A senhorita pode me dar Por gentileza Tchau 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 E até a noite Tchau Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Tá orgulhoso, amor? Orgulhosíssimo. Você tá feliz? Tá linda. Tá gostei, gente? Então, gente, é isso aí. Vocês viram que eu suei pra fazer os três. Mas espero que tenha gostado. Dá uma olhada lá no canal da Pan, pra ver se o Dred fez melhor do que eu. Quero ver, hein? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve lá no Dapam. E é isso aí. Um beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. O que que você mais gosta no papai? Eu gosto de dar abraço. Amo ele. É, filha. Como é quando vocês ficam aqui de manhã juntinhos, enquanto a mamãe tá trabalhando? O que que vocês fazem? A gente dorme, depois a gente acorda, o papai faz o café da manhã, eu como, o papai acorda, o papai faz, ele come, a gente põe a roupa, o cabelo, posto de entrada e vamos. Vão pra onde? E vamos pra escola. Mas vocês brincam? Sim. Do que que você gosta de brincar com o papai? Já sei. De ficar aqui, de ele ficar andando e eu ficar aqui. Você fica na corcunda dele? Aham. Nas costas? Sabe o canal de que eu acho ele bonito? Aham. Pelinhos. Eu amo os pelinhos dele. Você gosta dos pelos do papai? Eu faço casquinha. Maravilhosa. Papai, eu te amo muito. Você é muito legal. Eu me diverti com você. Você quer falar mais alguma coisa pra ele? Você quer falar mais alguma coisa pra ele? Eu te amo,過 recebua. 以 te para saber mais pra nós. Eu te amo-se. Eu te amo. 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 Obrigado.